E aí galera, estamos chegando aqui na cidade aqui ó, cidadezinha chamada Prainha Distritozinho, pra lá, Aquirais, lá pra lá, Fortaleza, vamos pra Prainha, 10 anos que eu não venho por aqui, vamos ver como é que tá Finalizando o Beach Park, tem entrada pra Prainha, ó, passa direto, Porto da Duna Beach Park, na última ladeira, pegar pra esquerda, não dá na rotatória pra Prainha E vou comer alguma coisa aí, porque senão não dá pra retornar, né 35 quilômetros e já foi embora Como se a gente tivesse pedalar 200 quilômetros ou mais, né, porque a ladeira mata Pronto, a ladeira já passou, né Vai ter só uma grande ali Eu tô entrando na cidade pela saída É igual a Urubici, lá em Santa Catarina, né, tem, você pode entrar pela saída e pode entrar pela entrada também, né Que é a saída, né, que vem lá de Fortaleza por cima, passa pela cidade e entra Calçamento chique, bacanizado aí, ó Não dá meia época não Cinco anos mais ou menos que eu não venho aqui Não tem errada, passou o Beach Park, Porto da Duna, última entrada você vê a placa, só seguir as placas, não precisa de GPS não, viu Pra andar em Fortaleza não precisa de GPS não, é muito fácil, é uma cruz Leste, oeste, oeste e oeste, o centro, aliás Fácil Aí, ó, muito lugar top aí, ó Muito lugar top, vamos desviar aqui essa arrombada aqui Lugar top Passar ali pelo centro de artesanato Não sei se tem entrada pra cá, né A entrada é lá por baixo Aqui eu acho que dá certo também Não der nós A gente retorna aí Lá por lá eu sei que tem uma pista muito nova, muito top Por aqui deve ser uma pista mais velha, porque aqui é a entrada velha, né A pista lá é lá Só seguir a placa aí, a prainha Prainha É um distrito aí de Aquiraz, Aquiraz é grande, viu Tanto pega Aquiraz pela BR-116 Como pega Aquiraz pela 040 Incrível, e Eusébio também Pega pela 116, pega pela 040 O município aí, a aloprada aí, viu Logo é o primeiro município do Ceará, né Já foi capital e tudo mais Quem gosta de aventura faz isso aqui Vem pra um lugar desse só, né Pra você pedalar só Tem uma série de requisitos aí Uma série de requisitos Você tem que primeiro ter coragem Segundo disposição Terceiro, saber mexer com a bike Caso de vir andar prego Quarto, andar com ferramenta Quinto Ficar ligado aí, né Em algum episódio que vem acontecer aí Desagradável, né Galo Galo, galinhas Porque eu não acho uma turma boa, galera Pra viajar assim pra Recife Pra canto longe, sabe Eu gosto de pedalar em longa distância Eu não gosto de pedalar curta distância não Eu gosto de coisa longe, longínqua Aqui rola carnaval, aqui rola Patos e porcos, né Patos, porcos, frangos, pinto Aqui dentro da prainha Vamos saltar aqui a fera A fera quer andar, viu Bicicleta boa de estrada E o dono também, né Não tem limite não Agora isso aí eu não gosto não Calçamento não é muito que eu gosto não O calçamento não é minha praia, não Para aqui pra guardar esse celular E valeu E valeu E valeu Obrigado.